Olá, boa tarde meus queridos amigos do programa Foro de Moscou, estamos começando mais uma edição do Foro, hoje quinta-feira 25 de junho de 2020, como vocês sabem eu sou o jornalista William Robson, estou aqui ao lado do meu querido jornalista Bruno Barreto, vamos trazer os principais temas do dia, discutir também assuntos polêmicos e trazer alguns convidados, entre eles estará o Zé Dias Nascimento, professor pesquisador da UFRN, que vai falar sobre as projeções da Covid no Estado e as medidas do governo, e também a presença do presidente do sindicato de águas, que vai falar sobre o marco regulatório do saneamento, que foi aprovado em partes no Senado. Boa tarde Bruno. Boa tarde William Robson, boa tarde você que está acompanhando o Foro de Moscou, assuntos importantes para a gente comentar, vamos falar como voltou a bancada do Rio Grande do Norte, como se posicionou, vamos trazer também a nossa opinião sobre esse assunto, mas vai ser para a segunda parte do programa. Começando hoje, primeiro pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho, é muita coisa que a gente pede, viu? E se puder, contribuir com o superchat e ajudar o jornalismo pela democracia. William Robson, vamos começar falando aí sobre o assunto local, acho que a gente podia começar aí pelo assunto local. Eu vou compartilhar aqui. Pegou o palvinho de... Ah, é, vou compartilhar aqui esse assunto que você coloca aqui no seu blog, está aqui, eu vou compartilhar esse tema aqui, eu queria que você falasse mais a respeito, vamos lá. É o tema principal do... do nosso banner, na capinha. Então, Rosalba com Covid, pegou todo mundo de surpresa, não foi Bruno? Pegou. Para resumir, ela hoje deu entrevista à InterTV, eu até, eu li essa notícia primeiro, no blog de Gustavo Negreiros, ele botou só duas linhas lá, falei com a assessoria de imprensa, a assessoria de imprensa confirmou, e eu dei notícia, eu dei o crédito de Gustavo Negreiros, depois eu descobri, eu acordo um pouco mais tarde, eu tenho esse mau hábito de acordar um pouco mais tarde, eu não tinha assistido o Bom Dia RN da InterTV, e os leitores alertaram a mim, que ela falou isso no Bom Dia. Aí eu dei uma corrigida, tá? Até aí eu aviso. Mas, assim, ela testou positivo há 20 dias, não anunciou nada, segundo a assessoria de comunicação, ela ficou fazendo trabalho remoto, em casa, mas ela não anunciou nada, não disse nada, o quadro foi assintomático, segundo a assessoria de imprensa, e agora a assessoria de imprensa não informou que ela estava curada, mas na entrevista ela disse que estava curada, então a prefeita está recuperada, a notícia é que a prefeita pegou Covid, e ela foi acometida de Covid. Mas aí, simplesmente, ela não tem segredo, aliás, o Alba adora um segredo, né? É, exatamente isso que eu ia questionar com você. Por que esse segredo, né? Por que isso foi guardado há tanto tempo, e agora ela vem anunciar que já está curada, né? Então, por que não revelou isso antes, né, Bruno? Pois é. Ela diz, ó, acho que ela ficou com medo de fazer a atrapalhada de Hermano Moraes, que testou positivo, era um falso positivo, ele não avisou que era falso positivo, depois anunciou que estava com Covid de novo, e na verdade ele tinha que pegar Covid pela primeira vez. Só que ele omitiu que tinha dado um falso positivo, ele omitiu a segunda informação. Então, são umas atrapalhadas aí, que os nossos políticos fazem, não vejo nada demais, até porque ela estava sintomática, ela é médica, com certeza cumpriu todos os protocolos, embora ela seja uma médica que acredita que a cloroquina cura o Covid-19. Eu, se eu tivesse entrevistado, eu ia perguntar, o prefeito ainda tomou cloroquina? Estou com essa curiosidade para saber se a nossa prefeita tomou cloroquina. Mas o importante é que ela está bem, está bem com saúde, creio eu, né? Até porque a saúde de Rosalba é sempre um mistério. Nessa gestão aí, ela fez uma cirurgia, ela foi praticamente clandestina, porque ela fez de tudo para esconder a cirurgia. Na segunda, ela tentou esconder também que estava fazendo a cirurgia, a gente descobriu e depois de muita luta, a gente confirmou. Então, assim, a primeira cirurgia, ela sequer disse onde fez a cirurgia. A primeira, a gente conseguiu descobrir que era em Fortaleza, depois de muita luta também, de muita insistência. Então, assim, a prefeita precisa chegar no século XXI, porque até Bolsonaro explica quando vai fazer uma cirurgia, quem vai ser o médico, onde vai ser. Ela não gosta disso, ela quer esconder. Ela ainda é do tempo que política do EC é sinal de fraqueza, eu acho. Então, assim, ela gosta de fazer mistério com a saúde. A questão de saúde do governante é um assunto de interesse geral. Então, assim, ela tem que entender, ela é prefeita pela quarta vez, ela foi governadora. Então, ela tem que entender que a saúde dela é interesse de todos os moçoroenses. Então, ela tem que tratar de transparência. Com o final, tu peguei, tu fazendo assim, etc. Teria sido um baita, ela perdeu a chance de dar um grande exemplo para a nossa sociedade, de que fez tudo certinho, de que está lá, cumprindo os protocolos, até porque ela tem que avisar para quem teve contato com ela. Então, assim, eu vou até escrever algo à tarde sobre isso, que eu já vou perder a chance de dar um exemplo para a população. Inclusive, faltou consideração com as pessoas do círculo dela, com as pessoas que tiveram contato com ela. Ela cumpriu agendas públicas durante todo esse período. Bruno. Da quarentena. Então, as pessoas que tiveram contato com ela, tinham direito de saber. Adacena, eu ia dizer que o Zé Diário do Nascimento já estava aqui na sala de espera, mas eu acho que ele saiu. Se você puder pedir para avisar para ele retornar, porque eu acho que ele ficou na sala de espera e como ele não entra diretamente na sala, talvez ele tenha achado que estivesse com algum problema. Bruno, mas é interessante isso mesmo, saber como é que foi o ciclo, a movimentação dela. Parece que ela não está despachando em casa, segundo informações que você recebeu da prefeitura, né? Não está despachando na prefeitura, está despachando de casa, né? Não está despachando. Isso. Ó, o Zé Diário acabou de chegar. Vamos botar ele no barra. Hoje ele está subiose, mas ela está esgotada. É. Pelo menos para o programa. É. Vamos embarcar aqui o Zé Diário do Nascimento. Ele estava na sala de espera, mas ele já está aqui, o professor Zé Diário. Ele vai falar também sobre esse tema de Covid. Mas ainda alguns comentários chegando. A gente pede que quem estiver assistindo pelo Facebook, no blog do Barreto, que venha para o YouTube, porque aqui você pode fazer seu comentário e a gente colocar na tela. Porque nos comentários do Facebook a gente não consegue visualizar aqui no sistema. Então, é... Chega o comentário aqui de Will de Oliveira, dizendo que Rosalba é especialista em mistérios. O Fernando Nicolas, dizendo a prefeita, Rosalba participou de uma solenidade com aglomeração. A entrega da carta, mesmo sendo testada positivamente, no período que deverá estar isolada. O nosso querido Marco Aurélio... É, verdade. Nosso querido Marco Aurélio, dizendo, Rosalba é uma figura pública e deve satisfação, inclusive, sobre o seu estado e saúde da população. Exatamente. Exatamente. O Adolfo Medeiros mandando boa tarde. E tem um outro comentário que correu aqui, deixa eu ver o seu encontro. Está aqui, é do William Martins, dizendo, será que a Rosa irá usar o hospital de campanha de Mossoró? Porque dinheiro em caixa tem. É uma questão aqui que está sendo feita. E o Fernando Nicolas faz um novo questionamento. Não, o... Perfeito, viu, Fernando? É, o Vitor Pipolo, rapaz, só por falar da Rosa... Só foi falar da Rosa que deram um dislike. Sim, falando em dislike, quem estiver curtindo o programa, vamos dar os likes, vamos puxar os likes aí para que o programa se expanda e alcance mais pessoas. Quem ainda não se inscreveu no canal da Agência Moscou, é só clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Você não só vai apoiar o programa, mas como também vai participar da nossa comunidade. Nós temos uma comunidade no YouTube onde a gente divulga as pautas previamente, combinamos programas com vocês e a partir da participação, sugestão da nossa audiência, a gente vai trabalhando novas ideias. Também vocês podem seguir a gente no Instagram, arroba Agência Moscou. Lá tem todos os episódios do programa que você pode seguir através dos links. e também tem os comentários. Você pode participar mais ativamente também do nosso programa e apoiar o jornalismo pela democracia. E se você quiser apoiar financeiramente, se você acredita no jornalismo pela democracia e puder apoiar, você pode mandar um superchat, que é esse cifrãozinho que tem do lado da área de comentários. Você clica lá, faz a sua contribuição no valor que você quiser, faz o seu comentário, a gente pode trazer o seu comentário aqui também para a tela e fazer os comentários. mas antes também mandar um boa tarde para o professor Zé Dias. Boa tarde, professor. Boa tarde, boa tarde, amigos. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao Furo de Moscou. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem. É um prazer estar aqui. Professor Zé Dias, professor da UFRN. E trazer aí notícias, dados sobre o momento epidemiológico atual, baseado obviamente nos modelos, que são propostos lá para o Comitê de Acompanhamento do Governo do Estado, certo? E do Comitê de Pesquisadores do Nordeste, lá mantido pelo professor Sérgio Rezende e pelo Miguel Nicoleles. Muito bem, professor. Professor, era uma satisfação receber o senhor aqui e você já teve outras vezes, já esclareceu. Hoje, eu queria que o senhor fizesse um balanço de como está o quadro no Rio Grande do Norte. Já pode desleitar do pico? Bruno, o professor está nos ouvindo bem? Está ouvindo bem, professor? Não estou ouvindo acortado o som, né? Estou ouvindo parcialmente. Está ouvindo parcialmente? O senhor poderia vir um pouco mais à sua direita para ficar mais centralizado na tela para a gente poder aqui compartilhar? Pronto, assim está ótimo, está ótimo. Agora, mais um pouco à sua direita, professor. Mais um pouco à sua direita para ficar mais centralizado. Ótimo, assim está melhor. Então, Bruno, repita a pergunta para o professor. Professor, me ouve bem? Está sem microfone. Eu escuto... Não escuto nada, Bruno. Não está conseguindo ouvir? Já está nos ouvindo ainda. O Bruno, não. Ele não está ali ouvindo, Bruno. Professor, se quiser sair e entrar novamente, a gente pode fazer... Às vezes, isso acontece. Saia e entre novamente no link. Está bom, vamos lá. Está bom. Então, Bruno, enquanto o professor retorna aí... O professor volta. É, tem outras pessoas chegando. A lembrança que o Fernando Nicolás fez aqui é fundamental. Se ela fez o exame há cerca de 20 dias, então ela fez o exame no início de junho. Nisso. No início de junho. Se testou positivo naquela época, e ela estava sintomática, ela deveria aguardar cumprir o protocolo. E disseram que ela ficou em casa e trabalhando remotamente, mas ela saiu. Então, a informação da assessoria de comunicação na prefeitura está imprecisa. Eu estou sendo elegante, viu? A informação da assessoria de comunicação de que ela cumpriu trabalho remoto é imprecisa. Primeiro que, assim que receber o exame, ela deveria ter informado a população. Esse é o primeiro mau exemplo que ela deu. Porque as pessoas... Quando você testa positivo para uma doença como essa, que é contagiosa, você tem um compromisso ético com a coletividade de informar que você pegou para as pessoas que tiveram contato contigo fazerem um teste. Isso é um compromisso ético. E a prefeita não teve. Ela guardou em silêncio. Ela guardou em segredo. Manteve por 20 dias em segredo. Mas, Bruno... Olha só, ela também... Nesse período, saiu de casa. Cumpriu a agenda pública. Então, ela não ficou trabalhando... Exatamente, Bruno. Agora... Você falou que as informações da assessoria estão incompletas, mas também só foram motivadas porque a gente descobriu antes. Porque a imprensa descobriu antes. É. Agora, sim, está sendo incompletada porque a gente teve que informar o período... É, então, assim... Mas a assessoria da prefeita poderia ter se antecipado e informado sobre isso. Tendo uma satisfação à sociedade sobre o estado de saúde da prefeita, da maior autoridade da cidade, dizer de como ela estava sendo tratada e se ela estava curada, como é que ela... Como provavelmente ela poderia ter se contagiado, se ela está evitando aglomerações e se ela tem despachado de casa ou da prefeitura. Essas informações deveriam ser mais claras. mas... Bruno... Não está ouvindo, Bruno? Pois é. O professor José Arias agora ouve? Nos ouve agora, professor? Professor, está nos ouvindo agora? Professor, está nos ouvindo? Não, acho que ele não está ouvindo. Ele não está conseguindo ouvir ainda. Não nos ouve. Está ouvindo? Está ouvindo? Aqui o William Martins está dizendo que o áudio para nós está perfeito. Para quem está assistindo, está ouvindo bem. Mas para quem... Mas para o professor, ele não está conseguindo nos ouvir. Hein, Bruno? Então, o que você acha? Houve uma maior transparência... Faltou maior transparência nessas informações, no caso de Rosalba, né? Falta sim. Faltou mais transparência. Ela deveria ter tratado desse assunto abertamente. É uma questão ética. Ó, fiz o exame, testou positivo, vou cumprir isolamento social, vou ficar reclusa, estou assintomática, vou fazer trabalho remoto. Não. O que ela fez? Foi para a rua. Foi para a rua, andou e deu um maior exemplo. Ela deu um maior exemplo como líder política que ela é e deu um maior exemplo como gestora. Ela está cada dia mais bolsorrosa, né? Foi o comentário que eu vi aqui, que disse, quem foi, acho que foi a Eliane Maria, falou que Rosalba se inspira em Bolsonaro até nisso. mas é isso, a gente deseja que já está curada, né? Segundo a assessoria de imprensa. Então, ainda bem que não ocorreu nada demais com a prefeita da cidade, mas que situações como essa deveriam ser mais claras, né? Mais claras. O Ayrton Solano está dizendo o microfone do professor pode estar desligado. Vamos esperar ele entrar novamente para ver o que está acontecendo. Enquanto isso, a gente pede para quem estiver assistindo pelo Facebook, venha para o YouTube, faça seu comentário, a gente coloca aqui na tela, porque os comentários do Facebook a gente não consegue visualizar aqui. Então, não tem como eu jogar na tela aqui para que vocês possam também, para que eu possa compartilhar com o restante da nossa audiência. Bruno, enquanto o professor... Só pedi para o Fernando Nicolas que ele... Ah, não, ele já está... Já viu aqui. Eu ia pedir para ele visualizar aqui o que eu falei com ele no Twitter. Ah, sim. Professor, está ouvindo agora? Opa, estou, William. Agora estou ouvindo os dois. Só estava ouvindo você e o Bruno estava sem áudio aí. Mas agora está perfeito. Ah, maravilha. Então, vamos começar. O Bruno tinha feito uma pergunta anteriormente. Então, Bruno, você pode repetir? Professor, agora o senhor me ouve? Perfeitamente, Bruno. Achei que era o William que tinha passado o microfone aí. A gente está numa situação, para quem está chegando agora, o professor José Dias de Nascimento, professor da UFRN, astrofísico, especialista nessa questão dos dados da COVID, da expansão da pandemia. Professor, uma satisfação recebê-lo aqui novamente, agora que a gente está podendo iniciar a conversa em condições. Professor, já dá para a gente dizer que no Rio Grande do Norte estamos no pico? Veja, uma pergunta importantíssima nesse momento, Bruno e William, e como eu falei anteriormente, é uma satisfação falar com vocês aqui. Eu acho que o jornalismo, de forma geral, tem emprestado um grande serviço, sobretudo, o que é baseado em fatos, em ciência, em factórios e fake news. Nós temos aí hoje um problema muito grande da contra-informação, da manipulação. eu vou voltar a esse tema depois, mas o ponto é o seguinte, nós estamos sim, chamamos isso de platô atualmente, pelo fato de ser um pico mais longo, um pico, dá uma ideia de um dia ou de um momento muito singular. E o platô é esse momento que você tem na distribuição, que você sobe e continua nesses valores por mais tempo. Na verdade, a gente fala aí, no caso da COVID, de duas possibilidades, nos dados, ou a gente estuda os óbitos ou os casos confirmados. Sabemos que tem muita subnotificação, então, os óbitos ainda é o melhor parâmetro de avaliação. E o que nós estamos vendo aí por Rio Grande do Norte é exatamente uma constância, já há algum tempo, no número de óbitos dia. Isso configura, de fato, uma estabilidade, na questão da sequência de óbitos. E dependendo, obviamente, do comportamento social, da contaminação, do contágio, nós vamos ter aí uma diminuição progressiva, começando a observar os leitos, por exemplo, dos hospitais, sobretudo as UTIs, começando a afogar um pouco mais. E depois, mais um pouco pra frente, os hospitais públicos. A epidemia, ela tem diferentes momentos, dependendo da cidade, dependendo da forma de contágio, por onde ela entrou. Então, isso tudo é um pouco, digamos, é uma descrição local, global, eu estou falando do Rio Grande do Norte, mas, por exemplo, Mossoró e Natal têm momentos epidêmicos diferentes. Bruno? Professor, o senhor falou aí que Mossoró e Natal têm momentos epidêmicos diferentes. Inclusive, um estudo feito lá pelo Departamento de Geografia da UEN, mostra que o caso aqui em Mossoró é pior do que o de Natal pela proporção. O senhor também tem essa percepção? O estudo recomenda lockdown pra Mossoró, mas não pra Natal. O senhor também tem essa percepção? Como é que o senhor analisa essa situação? Isso é fato, Bruno. Os colegas aí de Mossoró, obviamente, eles têm uma medição, uma medida de temperatura local que quem está longe não tem. é isso que eu tenho também dito. Nós não podemos simplesmente acreditar em um modelo e somente em um dado. Você falou aí que eu sou astrofísico, eu fiz a maior parte da minha vida em pesquisa em astrofísica e vou continuar fazendo, mas eu sou um físico de formação. O físico, ele tem aí as ferramentas básicas para o tratamento de dados, sobretudo hoje, com a questão da Big Data, que é esse momento onde você pode usar tudo que é dado para orientar determinados problemas críticos. Dado em computação, você, com modelo, com saber alguma coisa das inferências, como é que você consegue tirar os problemas de, digamos, de descontinuidade nos dados, enfim. Então, quando você olha para um sistema como Mossoró e Natal com relação à Covid, os dados e os modelos eles orientam. Mas é importante que se faça uma medida pontual de como é que anda o front, como é que anda ali a fila de espera por UTI, a chegada de casos, por exemplo, da região, Mossoró, é um atrator, é um atrator porque todo mundo ali na região de Mossoró, no Alto Oeste, vai correr para os hospitais centrais, vai para Mossoró, no caso, você vai, ninguém vai dizer não, uma hora que o paciente chega, ele vai entrar na fila de Mossoró. Então, essa gravidade, ela é, de fato, local, a gente não tem como fazer uma medida a partir de modelos, exatamente pela questão dinâmica. Hoje, o Laís, que é esse laboratório da FRN, que o Ricardo Valentim é o principal responsável, ele realizou o que a gente chama da regulação dos leitos. Isso foi extremamente importante, eu vou dizer por quê, porque quando você tem essa regulação e automação dos leitos, você consegue entender em que nível nós estamos com relação à ocupação de UTI. Imagine que quando a COVID começou, nós não tínhamos isso totalmente estabelecido ainda no governo do Rio Grande do Norte, entende? Então, isso foi uma prioridade da Secretaria, né? O Ricardo Valentim deu essa contribuição importantíssima. Então, hoje, a gente tem um monitor de como é que está a pressão em cada um dos grandes hospitais. Está lá na página do Laís, você entra, você tem acesso a esses dados. A regulamentação também evita a questão da furada de fila, que também é um problema histórico com relação aos hospitais, essas liminares que chegam da justiça impondo que um determinado paciente entre como prioridade, mas existe uma fila regulada, então existem os critérios, enfim. Então, Mossoró tem sim um momento diferente e possivelmente mais grave pelo seguinte, nós temos que pegar a quantidade de contaminados que dão entrada no hospital e ver a quantidade de desfechos. Então, desde o início, para cada 100 contaminados, Mossoró tem uma taxa de óbito maior do que Natal e isso se manteve. Então, para cada 100 pessoas que dão entrada, nós tínhamos aí que quase 10 pessoas tinham desfechos fatais em Mossoró, enquanto em Natal era em torno de 3 ou 4, percebe? Então, assim, com um número menor de contaminados, Mossoró tinha uma quantidade maior de casos de desfechos graves, de óbito. Então, isso mostra que, de certa forma, existe um problema maior em Mossoró. Apontar qual é o problema é muito complicado, pelo seguinte, nós mostramos aí há duas semanas atrás, acho que vocês noticiaram isso também, a questão da Covid com relação à vulnerabilidade. Então, regiões mais vulneráveis, elas têm fatalidades maiores. Isso, obviamente, tem várias causas, mas a principal delas é exatamente o histórico, você ter ou não um plano de saúde, estarmos ou não numa situação que tem hospitais públicos de qualidade, privados de qualidade, enfim. Então, a questão da vulnerabilidade é extremamente importante. Olha só, professor, eu fiz um levantamento a partir de um material do Radar Covid, que ele traz, ele faz alguns parâmetros, e a gente percebe que isso que você colocou com relação à situação de Mossoró, a situação preocupante, aponta que a cidade está num ritmo acelerado, eles têm uns índices que colocam, assim, ritmo mais lento, mais acelerado, mais grave, que o ritmo de contagem de Mossoró está acelerado, e que os números, se for comparado ao Brasil em número de um milhão, em casos por um milhão de habitantes, em mortes percentual pelo número de infectados, a situação de Mossoró seria muito grave, a ponto, que aí eu coloco a pergunta, a ponto de uma medida mais forte, como o lockdown, por exemplo? Veja, a questão do lockdown, ela é, vamos começar do início, o lockdown é uma medida que aparece no cenário, nós vamos olhar para a China, para a Itália, para a França, onde a polícia foi para a rua, drone, certo, prisões, multas, é uma medida importante, na escalada, realmente da questão do isolamento, certo? Isso é verdade. No caso de um lockdown, como eu falei, envolve polícia, envolve, inclusive, a gestão federal. Então, dentro do governo do Estado, inclusive, no comitê do, junto à professora Fatma, nós temos evitado usar palavras que tenham somente um cunho quase que político, nós, dizer que vamos fazer um lockdown e, de fato, não ser, essa coisa não está caracterizada como lockdown, você acaba gerando somente um decreto sem nenhuma, digamos, sem nenhum impacto, e isso é muito ruim, isso é muito ruim. Então, é claro que Mossoró está sendo monitorado, tanto pelo governo do Estado, como, obviamente, o município, quer dizer, a prefeitura aí deve também estar fazendo, e é importante olhar os índices de transmissibilidade e como é que anda a questão da fila de UTI, isso é, obviamente, uma preocupação do nosso comitê, existem membros no comitê que são provenientes de Mossoró, da UERN, da UFESA, e isso dá uma segurança, digamos, para saber como é que está a situação local. Eu não vejo, hoje, eu falo, eu como pesquisador, mas dentro do comitê, uma necessidade desse lockdown nesse nível que eu estou falando do lockdown, digamos, como foi feito na China, até porque não tem condições do governo federal olhar para esse caso de forma global. Eu apresento o nosso ex-ministro, o professor Sérgio Rezende, que é um dos coordenadores do comitê do Nordeste, ele me consultou sobre os modelos para que eu fizesse para ele uma figura mostrando quais foram os números das mortes no Brasil devido ao não engajamento do governo federal. Nós temos aí, pelo dia 1º de julho, um cálculo que eu fiz para ele, ele apresenta isso nas conferências que ele fala sobre a COVID, sobre o COVID-19 do Nordeste, que, por exemplo, o governo federal não ter decretado, de fato, um lockdown federal, foi responsável por 40 mil mortes no Brasil. Isso é um número absurdo. Nós deveríamos estar no Brasil com 12 ou 13 mil óbitos se o governo federal tivesse decretado um lockdown como os países fizeram na preparação. Por exemplo, Portugal, outros lugares que simplesmente, no momento correto, o gestor federal, o gestor maior, decretou um lockdown rígido, está certo? E, obviamente, os municípios, os estados e municípios adaptaram isso à realidade local com relação a uma semana ou 15 dias de início, mas você tem uma questão federal que escoa para as regiões e para os municípios, para as cidades, enfim. Então, essa seria a forma ideal, ou seja, o trânsito, em determinado momento, o trânsito em intercidades, ele deveria ter sido diminuído, percebe? Porque é exatamente essa questão do espalhamento muito rápido do vírus. Então, quando a gente fala, por exemplo, que uma determinada cidade, Mossoró, por exemplo, ou uma cidade menor, que deve se fechar de fato tudo, isso envolve, obviamente, uma questão de polícia, uma questão muito, digamos, sensível a essa parte da gestão de como você verificar que está funcionando o lockdown. Se não, se torna somente um decreto. E depois do lockdown declarado, você não tem mais outra medida mais grave, digamos, mais severa. Então, você acaba desgastando também o momento e pode, se você faz isso muito cedo, isso que eu respondi para o Bruno dois dias atrás, em que o nosso consórcio do Nordeste, ele indicou lockdown generalizado no Nordeste por uma questão simples, não tem como adaptar essa medida a cada um dos lugares, ao timing, então era preciso que cada local dissesse, olha, é importante agora partir de agora o lockdown, em que momento? Bom, vamos ver a curva epidêmica, se esse lockdown é muito cedo, o efeito dele não vai ser, digamos, o impacto no agravamento, nas hospitalizações não vai ser tão importante, mas se ele é feito exatamente no momento em que as hospitalizações estão no agravamento, então você dá aquela puxada nos números, a curva plana, e aí você mantém uma gestão de hospitalizações que vão chegando e vão se tratando, enfim, a letalidade, digamos, globalmente, a Covid, nos números da China e da Itália, nós vamos aí de 1,4% de óbitos até 7% de óbitos, qualquer lugar onde a Covid chegou, você vai ter esses números, então é importante, se Mossoró atingir uma mortalidade gigantesca, tem que parar tudo, tem que fechar, e aí começa aquele processo realmente complicado que a gente viu na televisão em vários lugares, e isso é um momento que não chegou, assim, nós vimos... Esse percentual comparado à população ou ao número de infectados? Esse percentual, quando a gente fala 1,4%, a mortalidade é com relação à população, esses números são números globais, quando a gente vai para o grupo dos idosos, esses números aumentam, quer dizer, isso é por habitante, por milhões de habitantes, enfim, isso é uma densidade, isso é óbitos por habitantes, claro que esses números, quando a população é mais velha, você tem números que mudam, ou seja, a mortalidade é maior, é o que a gente falou mais cedo, quer dizer, a vulnerabilidade é uma questão muito importante nesses números, então, partes que são mais vulneráveis, você tem uma mortalidade maior, e agora as pessoas estão vendo que tipo, os pesquisadores, que tipo de vulnerabilidade é a mais importante, então, em Manaus nós vimos uma situação complicadíssima, então, quando você chega num momento em que, por exemplo, a expansão do número de covas no hospital, não está dando resultado, enfim, então, por isso que Manaus também terminou mais cedo, que aconteceu um desastre terrível, onde a contaminação em pouco tempo foi generalizada, então, é exatamente esse cenário que a gente tem que evitar a todo custo, então, a situação de Moçarola não está confortável, mas os números estão sendo seguidos de forma que é importante nesse momento o pacto pela vida, proposto pela governadora, quer dizer, se Moçarola entrou nesse pacto, eu sei que houve uma escuta do chamado da governadora, diferente de Natal que decidiu não entrar no pacto, não reconhecer a necessidade disso, então, Moçarola tem feito, sim, a parte que lhes cabe aí, não é? Inclusive, inclusive, professor, com o material aqui do Saiba Mais Aberto, falando que a Fátima reforça o papel da ciência nas decisões do governo e anuncia mais 56 litros de UTI no RN, ela, na entrevista coletiva ontem, ela ressaltou todas as informações e as decisões motivadas a partir do comitê científico, do qual você faz parte, e também, quando você fala sobre o pacto pela vida, aqui em Mossoró, a gente percebe com o decreto da prefeita Rosalba Cialini estendendo também o prazo até o fim do mês, coincidindo também com o decreto da governadora, a gente percebe que agora está havendo uma certa harmonia, porque até então não havia essa harmonia do ponto de vista de enfrentamento da pandemia aqui em Mossoró, porque saiu um decreto com determinado teor para o governo e da Rosalba sair com outro teor, por exemplo, no último decreto, enquanto a governadora aumentava a rigidez no isolamento, a prefeita liberou para alguns setores, como de livrarias e papelarias, agora me parece que está havendo mais uma conformidade, uma coesão nessa questão de enfrentamento que você coloca que é essencial, talvez por conta dessas questões dos números que colocam que Mossoró é uma situação realmente crítica. Você poderia colocar, dizer se a situação de Mossoró é a mais crítica do Estado nesse ponto? Veja, Mossoró é essa segunda região de saúde, nós temos aí em Mossoró na verdade números que não são fáceis, não são números confortáveis, mas por exemplo, a Areia Branca, a gente tem falado muito hoje na regionalização da doença, nós estamos inclusive soltando aí números que a gente chama de transmissibilidade RT para várias regiões agora nesse estudo da interiorização. Então, Mossoró, por exemplo, a Areia Branca é uma situação muito mais grave quando a gente coloca o número de óbitos por habitante, ou seja, a densidade populacional da região, quando você pega exatamente a Areia Branca, você tem aí números explosivos e obviamente quando lá satura Mossoró é um lugar que acaba também sofrendo. Eu acho que essa sua fala aí sobre a organização dos gestores em relação a uma pauta comum é extremamente importante, extremamente importante, ou seja, a passagem, a maturidade, o que eu vejo é que, bom, isso eu tenho falado aí nas redes sociais e às vezes uns gostam, às vezes outros não, nós temos uma polarização, parece-me que quem é cientista, quem é científico é de esquerda, né, e quem não é é de direita, então isso é uma coisa absurda, obviamente o mundo todo está nesse momento, é um retrocesso, é, mas isso não é novo, William, eu queria destacar aqui, se os amigos me permitem, um livro extremamente importante do John Barry, né, John Barry que se chama A Grande Influenza, Influenza foi a gripe de 1916-18, nesse livro, é exatamente um relato histórico do William Brown, o William Brown, o autor, não me vem à cabeça, mas ele fala do uso político da pandemia de 1918-19, entendeu, a relação política, aonde os espanhóis simplesmente noticiaram que estavam com um problema, disseram, olha, nós temos um problema e o mundo todo se calou com medo das retaliações, foi uma pandemia global, global, exatamente com a mesma característica da que nós temos hoje, mas começaram a chamar inclusive de gripe espanhola, quer dizer, inclusive é injusto, né, é injusto, a utilização política da doença não é algo novo, certo, então o cientista muitas vezes ele tem que ir no cerne da questão, certo, então o governo do nosso estado tem escutado sim a voz da ciência, isso é um grande avanço, isso não aconteceu sempre, isso acontece em alguns lugares, o Ceará, né, perto de vocês aí, a fronteira, vocês devem ter visto aí os números do Ceará são gigantescos, e o governo do Ceará nós temos também um comitê científico de alto nível, com físicos, com modelos, discutindo em que momento fazer o lockdown, em que momento sair, de que forma esse isolamento rígido tem que ser feito, né, vulgarmente chamado de lockdown, então assim, essa questão de utilizar a doença de forma política, é, foi tentado um pouco no Brasil, o governo federal, né, entrou um pouco numa tendência dessa, se deu mal, né, foi um tiro no pé, talvez Bolsonaro, se ele tivesse um bom cientista perto dele, ele teria feito tudo certo e poderia até ser reeleito por causa da Covid, certo, se ele tivesse pego o melhor cientista do Brasil, certo, como o Trump fez, né, de certa forma o Trump passou um momento nesse lamaçal de tentar esconder, e depois ele percebeu e acabou cedendo a questão científica e depois ele jogou para cada estado, olha, cada estado, porque aqui, eu estou nos Estados Unidos agora, né, então aqui nós temos cada estado um pouco completamente independente para fazer o que quiser, inclusive do ponto de vista orçamentário, então, nós vimos também a mesma situação na Inglaterra com Boris Johnson, né, que tentou deixar a doença numa, num nível mais, digamos, relativamente mais simples, com uma importância menor, até que ele ficou doente, né, então, veja, a gente não lembra dos fatos, né, às vezes os jornalistas são mais ligados com a questão da sequência dos fatos, mas o cientista também, ele tem esse olhar em saber como é que, as coisas elas não acontecem simplesmente numa sequência às vezes natural, então, o modelo mais usado... E também tem, professor, e tem um detalhe, professor, que eu queria lhe mostrar aqui, tá, pegando essa carona que você colocou, aquela que fechou, deixa eu abrir novamente, se ela abre aqui, é, esse material aqui, né, explosão de coronavírus, Blumenau, primeira cidade do Brasil a reabrir shoppings, pede socorro, aí tem uma declaração do prefeito do prefeito de Blumenau, dizendo, por favor, nos ajudem a impedir o prefeito da cidade, Mário Rio Branco, Blumenau teve um aumento de quase 40% em caso de doença nos últimos 10 dias, então, foi uma decisão, assim, às vezes motivada pela questão política, às vezes por incerteza, mas às vezes também por essa polaridade que houve em torno da pandemia e também uma pressão econômica envolvida, que isso acontece aqui no Estado, mas olha o exemplo que Blumenau deixa aí, não é, professor? Exatamente, exatamente, estou vendo aqui a explosão dos casos em Blumenau, é, isso ilustra bem, William, a questão, e essa é uma infantilidade, quase, do gestor de não ter uma assessoria científica, bem formada, contundente, que mostra a real situação, o fundo do poço, onde é que está o fundo do poço, e no final é isso que importa, então, a partir do momento de um julgamento superficial, não, isso vai passar, ou vamos achar uma vacina, olha, se ele falasse com qualquer pessoa da ciência, ou seja, pessoas que vivem da ciência, e não os que simplesmente são curiosos, porque quando acontece isso, parece milhares de especialistas formados pelo Facebook e pelo YouTube, mas quando você vai lá para o pessoal, e pelo WhatsApp, então, quando você chega, você lá, quando eu comecei a fazer esses modelos em fevereiro, né, nós, simplesmente, pelos primeiros artigos que chegaram na Nature, na Science, nós tínhamos certeza que era uma coisa extremamente complicada, e foi aí que desembarcamos nisso para fazer modelo, para analisar dados, para calibrar nossos modelos, para falar com as pessoas, para participar de reuniões com a China, né, eu tenho colaboradores na China, de entender o que foi feito, qual era o problema com os modelos, eu vou dar uma, rapidamente, se vocês me permitem, a questão do modelo é extremamente importante, como eu estava falando, o Bolly Johnson, ele negou a existência, e meio que abafou o modelo inglês, que é o modelo do College, do London College, que é uma das maiores escolas do mundo de estudo em epidemiologia matemática, certo? Então, se vocês forem aí, por exemplo, para os jornais ingleses, você vai ver que os modelos apareciam alguma coisa ali, antes da doença do Bolly Johnson, mas não tinha uma explosão assim no noticiário, no noticiário inglês e do mundo, qual era a perspectiva dos modelos do London College para o mundo inteiro? É tanto que o Brasil, o primeiro, o primeiro destaque sobre a quantidade de óbitos possíveis no Brasil foi o nosso estudo lá em fevereiro, onde a gente disse, olha, Bolsonaro precisa reagir, senão vai acontecer um milhão de óbitos no Brasil, mais de um milhão, um milhão e meio, e pode acontecer um milhão e meio nos Estados Unidos, certo? Metade da imprensa ridicularizou, disse, não, são os malucos, né, então, mas a UOL botou lá, nós tivemos tanto a UOL, Folha de São Paulo, algumas pessoas falaram, olha, os caras são pesquisadores, fizeram o cálculo e a verdade era essa, se nada fosse feito era aquilo ali, entende? Obviamente o tempo foi passando e nada do London College fazer os modelos que são os mais potentes do mundo, né, digamos, mais usados. Bonnie Johnson adoeceu, passou aquele momento terrível que a gente acompanhou, eu até disse assim na rede social, o pessoal brincou, eu falei, olha, eu não desejo mal a ninguém, mas eu gostaria muito de ver a situação do Bonnie Johnson, o sentimento da Covid é um sentimento de afogamento, você não consegue respirar, como se você estivesse com água até o pescoço morrendo sem conseguir respirar, né, é esse momento que você vai para a respiração mecânica. Quando ele se recuperou, ainda debilitado no hospital, ele declarou que tudo vai ter que ser mudado, que realmente é um problema sério, na mesma semana o editorial do The Economist trouxe uma matéria gigantesca sobre modelos matemáticos e a importância disso, percebe? Então, mudou completamente a forma de se falar da Covid e dos modelos, né, aí, 15 dias depois, eles fizeram modelos para o mundo todo, noticiaram que no Brasil poderia acontecer uma mortalidade de milhões de pessoas se o governo não reagisse, se as pessoas não ficassem em casa, e a Folha de São Paulo, aí a Globo, toda essa mídia que é um pouco, digamos, muito tradicional e às vezes manipulada pela opinião do mercado e a opinião externa, começou a anunciar o que nós já tínhamos anunciado um mês atrás, que a situação era muito grave e que os modelos eram importantes. E aí houve uma completa mudança, porque os próprios ingleses mostraram para o Brasil e aparece aí o próprio Trump dando uma entrevista com os modelos do London College, lá ele explicando que de fato é uma coisa muito séria, enfim, então isso foi um momento muito importante, o adoecimento do Boris Johnson mudou a perspectiva do mundo e dos modelos, por quê? Porque tem vários grupos, grupos de quase pseudociência, às vezes até pessoas que foram prêmios nobres, batendo nos modelos dizendo que está tudo errado, é um pouco isso, quando você vai ver atrás o cara é um prêmio Nobel da química, aposentado, tem uma página que não é na universidade e deu uma opinião dizendo que os modelos estão errados, depois, digamos, a falácia tem essa questão, ela pega declarações verdadeiras, ela tira do contexto, recorta e bota em outro contexto para dizer que, às vezes você diz assim, eu também falo, os modelos têm problemas, tem, eu sei que tem, por quê? Porque são baseados em campo médio, você não tem como pegar todos os elementos, todas as pessoas de Mossoró, de Natal e do Rio Grande do Norte do Brasil e tratar como ser comum, médio, com relação à cultura de lavar as mãos, o cuidado da higiene, entende? Então, o modelo não leva em consideração as heterogenias locais, então, quanto mais global, maior a chance de erro, mas no momento em que a gente não tem uma testagem, é a única bússola, então, essa questão da política, o uso da ciência na política nesse momento da Covid, o uso da informação já é muito antigo, mas hoje nós temos exatamente isso, então, artigos em grandes revistas financiadas pelo setor financeiro, certo? Dizendo que os modelos não estão bons, que não se pode confiar, apressando a reabertura, está certo? Então, isso é um jogo pesadíssimo, então, quem está realmente na área, percebe, e às vezes eu recebo mensagem de amigos que mandam, ô, Zé Dias, dá uma olhada aqui nesse artigo da revista aqui, a Liberação, lá na França, não sei o quê, falando que os modelos estão todos errados, aí eu vou olhar quem foi que escreveu, é um professor aposentado, não sei o quê, olha, o maior inimigo do acrescimento global, certo? Vou dar um exemplo para vocês, é a Shell, nós temos a expulsão de um professor de Harvard que fez pesquisa durante muito tempo, provando que o acrescimento global não existia, perceberam depois que esse pesquisador tinha uma bolsa da Shell, uma bolsa de pesquisa, então, não somente os artigos foram desacreditados, no caso do acrescimento global, como o professor foi expulso, teve que se retratar, porque você tem uma instituição como o Harvard por trás, onde o fato de você estar associado a uma grande instituição não permite que você faça qualquer tipo de análise superficial, porque você vai envolver o nome da universidade, então existe uma responsabilidade muito grande quando se está à frente de instituições, quando você faz um artigo ou uma declaração que alguém falou, é um pesquisador da UFRN, é um pesquisador do Max Planck, é um professor de Harvard, é um professor de uma instituição muito séria, que você faz algo que você está visivelmente respondendo ao mercado ou algum interesse particular, então essa é uma questão que vai além da política, o cientista não quer saber, quem é cientista sabe os grandes nomes como Galileu, como Giordano Bruno, pessoas que não se curvam, você quer realmente entender o que está acontecendo e passar a realidade para as pessoas, então, para fazer um ponto aqui, o governo da professora Fátima tem sim escutado, talvez, desse grupo fantástico que está lá, eu talvez sou o que entende menos de epidemiologia, tem médicos, tem pessoas que pesquisam isso, eu entendo dos dados, eu entendo dos meus modelos, eles fazem a leitura do que sai e a gente compõe esse esse boletim, esse relatório que vai para o secretário, para o doutor Cipriano, doutor Spinelli, que chega até a governadora e isso é a cadeia do conhecimento que a gente gera e depois, obviamente, a imprensa, eu mando o meu relatório particular, eu mando para as pessoas que eu conheço para que eles noticiem o que a gente tem feito, mas assim, é importante notar que no caso do Rio Grande do Norte, Mossoró entrou no pacto, entrou, na verdade, demorou muito a se ter esse posicionamento global e Natal insiste em não entrar, ontem, essa semana, eu falei em dois jornais, um de circulação nacional, o jornal nacional e falei também no Bom Dia R.N. sobre a questão da greve dos ônibus, ou seja, isso é, claro que nós entendemos que os empresários, como todo mundo, estão numa situação muito difícil, o ponto não é esse, ninguém quer alongar nada, mas diminuir os ônibus é aumentar a densidade de pessoas dentro e explodir o contágio, então, se nós estivéssemos num país sério, existiam crimes da biossegurança, então, isso vai muito além, William, e Bruno, nós teremos aí um mundo pós-pandemia completamente diferente, por exemplo, os crimes de realidade biológica, eles praticamente não existem na nossa Constituição, Bolsonaro deveria ter sido enquadrado de forma muito pesada num crime de biossegurança, isso é uma questão de vida, de que a Covid ia passar, ninguém tem dúvida que seria um problema, mas a forma que ele agiu e a forma que algumas pessoas, alguns gestores, alguns empresários estão agindo num país, digamos, mais sério do ponto de vista do direito, mais evoluído, nós teríamos aí os crimes de biossegurança que poderiam ser utilizados quando você faz alguma coisa que causa o número maior de mortes. um exemplo, Dia das Mães, Dia das Mães, eu mostrei com meus dados e com os modelos que em Natal foi uma catástrofe, nós aumentamos a transmissibilidade por zona, o modelo agora com os dados nós podemos separar as zonas de Natal e entender o que acontece na zona norte, na zona oeste e no centro de Natal, nós relacionamos isso com o IDH, com a renda salarial, e nós vimos que o Dia das Mães foi um terror, na verdade, nós tivemos aí uma transmissibilidade gigantesca, então, Natal entrou muito, aliás, nem entrou no Pacto pela Vida e vai pagar um preço muito alto, eu simplesmente, se eu fosse, digamos, uma pessoa que seria, digamos, fidel, fiel a um determinado comércio, sei lá, uma loja de doces ou alguma coisa, e o dono dessa loja dissesse o seguinte, olha, em respeito aos meus clientes, eu quero que eles não morram, nós não vamos abrir no Dia das Mães, eu não pararia nunca de ir nessa loja mais, porque a abertura é exatamente o desprezo pelo cliente que está sustentando a loja, percebe? Olha só, eu queria só avisar que o sindicalista Ricardo André está aqui na sala de espera, daqui a pouco a gente embarca ele para falar sobre um outro tema, o treinamento seguinte, se não tiver mais alguma questão para o professor José Dias, aí daqui a pouco a gente já chama o Ricardo para entrar na conversa. Eu queria só agradecer o professor José Dias e perguntar a ele se a gente perdeu o timing para a lockdown, se realmente houve a necessidade, você falou rapidamente sobre essa questão do timing, você falou de forma mais abrangente, mas aqui no Estado a gente perdeu o timing e se nas contas de vocês esse aumento grande no número diário de casos confirmados representa só o aumento da testagem ou também é consequência da redução drástica do isolamento social? Veja, essa questão do timing ela é muito complicada e complexa, nós não perdemos o timing, então a resposta é não, não perdemos. Porém, é preciso entender e a população tem que entender isso como todo mundo, que numa situação ideal, Coreia, Vietnã, Itália, França, a testagem ocorreu, a testagem é a única forma de entender qual o nível de contaminação que nós temos e essa testagem não pode ser feita de qualquer maneira, a testagem ela deve seguir o rigor, inclusive o rigor estatístico, tá certo? Para que a gente entenda para cada 100 pessoas testadas, quantas estão com o vírus e isso tem que ser feito em várias etapas, tem que ser feito logo que o vírus chega, na metade do crescimento, agora para saber se nós estamos no platô, depois quando for descer e saber se a população já está controlada em número de casos. Ora, seria necessário milhares de testes por dia, milhares, tá certo? Então essa é a única forma. Então nós estamos num país que menos tem testes, nós temos assim uma situação de calamidade com relação aos testes. Nós vimos aí, Pelotas fez uma campanha nacional e cada vez que ele chegava no lugar, todos os noticiários e olha, um terço da população está onde a gente ficava achando que não era essa quantidade que tinha, entende? Então assim, a única maneira de saber onde nós estamos é o teste. Na ausência de teste, os modelos são úteis, são uma bússola, mas é exatamente aquela bússola que você sai da África para chegar em Natal e a bússola diz, olha, é para esse lado aqui, certo? Você precisa de muito mais delicadeza um GPS, no caso, para fazer uma analogia perfeita, para saber exatamente onde nós estamos e aonde nós queremos chegar. A bússola tem uma imprecisão muito grande e é exatamente isso que acontece com os modelos. Então, nós não perdemos o time, os testes que fizemos no Rio Grande do Norte, ele é comparável ao que foi feito em outros estados do Nordeste, mas, por exemplo, de novo, nós tivemos aí um drive-thru, como chamaram aí, essa testagem em Natal, onde foi gasto um monte de testes no mesmo lugar, as pessoas indo de carro, isso, ao invés de resolver, criou um problema, porque você não tinha teste nenhum, de repente você teve uma pancada de teste induzindo num lugar só, somente para quem tem carro, então dá para perceber que estatisticamente isso não tem sentido, não tem sentido você saber se tem dois ou três, então, o que deveria ser feito eram várias, vários lugares, várias barreiras, sanitárias, em diferentes lugares, utilizando os mapas que nós produzimos, por exemplo, Felipe Camarão, Potengi, percebe? Os bairros que estão realmente com a necessidade, obviamente, de sabermos qual é o nível de contaminação, juntar todos esses dados, estatisticamente, distribuídos de maneira, digamos, satisfatória, para fazer uma análise da situação, então, o timing, para entender o timing das medidas de isolamento, sem esses testes, o que acontece? Isolamento severo, todo mundo ficar em casa, e vamos ler, farejando, eu falo para os meus alunos, o meu trabalho é de farejar os dados para entender onde nós estamos, então, foi exatamente isso que vocês falaram, já agradecendo o convite aqui para falar sobre isso, o nosso, a nossa análise dos dados mostrou que nós estamos com números que significam um platô, certo? Olhando os últimos 60 dias dos dados, fazendo modelo, medindo diretamente, indiretamente, com a ajuda dos dados que nós temos, que nós estamos no platô. Pode aumentar? Pode. Então, nós conseguimos com isso, o Ministério Público teve um papel muito forte nisso, a doutora Yara fez uma excelente campanha, divulgando, mostrando a questão científica, o governo do Estado, obviamente, nas falas, como você mostrou aí, a governadora falando da ciência, e a população que fez o maior trabalho, aceitando, inclusive, a FEComércio, as indústrias, percebendo também e recuando um pouco nessa agressividade pela abertura. Então, assim, nas palavras finais, eu acho que o Rio Grande do Norte tem feito uma grande campanha, não é um problema simples, isso não é uma atitude única, nós vamos entrar aí agora falando da física para desfechar e deixar vocês realmente num ambiente de altíssimo nível, como o Marcos aí, eu vi um comentário aí de Marcos Edmossoró, conheço bem, nós temos aí problemas hoje que são problemas globais, mas com influência e a característica da coletividade, certo? A pandemia é um exemplo, o aquecimento global é outro. Então, mais do que nunca, os cientistas estão interessados exatamente nessa questão, o aquecimento global é o papel de cada um no coletivo, agindo no coletivo. A pandemia mostrou também isso, se cada pessoa não tiver um cuidado, a célula, ela influencia o todo, certo? Então, naquele dominó, um que cai e bate no outro, está feita a catástrofe. Então, o isolamento social é exatamente esse cuidado coletivo com o outro. Então, existe uma proporção da individualidade, né? A gente poderia, como físico, inventar um indicador de individualidade para cada país. então, quanto mais individualista, mais trabalho vai dar a Covid. Então, nos países onde a coletividade é maior, as pessoas percebem o bem comum, né? E aí, então, nós vamos entrar hoje em uma nova ciência, onde a gente vai ter que medir essas coisas e orientar e educar, né? E falar sobre o papel de cada um numa sociedade consistente, numa sociedade sustentável, né? Isso vai do lixo, à pandemia. Então, esse é um momento novo e tem muito a fazer, né? Então, é isso. Eu tinha para dizer hoje, obrigado aí mais uma vez, William Bruno, obrigado aos ouvintes e vamos em frente. Obrigado, A gente queria só agradecer, eu queria só agradecer também, muitas pessoas também comentando e agradecendo, a Catarina Vitorino dizendo, excelente explanação, professor Zé Dias, é preciso que a população ouça mais a ciência, a Eliane Maria também, parabéns ao professor Zé Dias, vivemos dias difíceis de negacionismo da ciência, o Marcos Aurélio de Aquino dizendo parabéns ao professor Zé Dias e ao jornalista pelo alto nível do programa e das análises do problema. Então, muitos comentários, também vieram algumas questões também, mas isso já ficou respondido nas questões, diluídas nas respostas. A gente queria agradecer, professor, e mostrar, pelo que foi explicado, essa semana de ampliação do fechamento do comércio, até o dia primeiro, pode também dar um certo respiro nesse momento de platô para que não ultrapassemos essa marca e possamos chegar a uma constatação mais real de que estamos nesse platô e assim tomar outras medidas. Exatamente, eu acho que o momento é esse, é de observação, quando você está perdido, você faz isso, você para, você está perdido no seu carro, você tem que parar e saber onde você está. então é exatamente essa situação, quer dizer, agora a clareza de se falar das coisas é um papel importantíssimo, o jornalista ele tem um papel fundamental, então eu sofri ataques, ataques da mídia, eu não chamo nem de mídia, mas um determinado segmento despreparado e assim, que coloca inclusive em jogo uma, tenta colocar a reputação, falando de Harvard e falando as neiras e obviamente uma legião de seguidores que vai, isso é um desgaste muito grande, como eu estou lhe dizendo, essas pessoas estão sepultando possivelmente a possibilidade de exercer ainda alguma coisa na sociedade moderna, então quando você vai olhar são pessoas que estão agonizando, agonizando exatamente pela mudança dos tempos, isso aconteceu de novo em 1916, recomendo A Grande Influência do John Berry, livro fantástico que fala do uso da política, a mudança do modo de produção, nós tivemos aí, olha, o capitalismo chegou, mas foi uma transição do feudalismo, isso não foi no dia para a noite, mas tudo isso envolve um período, um período da mudança do paradigma social, socioeconômico, então assim, eu acho que nós temos aí a inauguração de um tempo diferente, eu espero que a humanidade de uma forma geral não esqueça e perceba que as grandes armas nucleares, os grandes investimentos em guerra não resolvem o vírus, então essa é uma lição importantíssima no caminho da coletividade, no caminho do entendimento, do papel de cada um na sustentabilidade do mundo, é muito simples entender isso, seja qual for o início da pandemia, seja lá na tradição de se comer animais silvestres, que também é uma parte que pode ser denunciada aqui, ou seja, temos que rever várias coisas, afinal de contas temos uma civilização estabelecida já há bastante tempo, mas assim, o meu recado final vai exatamente nessa força novamente, eu acho que não somente da professora Fátima, mas dos governadores do Nordeste, que decidiram bater de frente no gestor Bolsonaro, que está sendo acusado por alguns segmentos de genocida, genocida, qualquer ato direcionado a uma matança indiscriminada de um povo, de uma etnia, está certo? Onde se faz, na verdade, até a não-ação, a inação, causa essa matança globalizada, e também está de parabéns pela resposta científica, porque o Comitê Científico do Nordeste, ele apareceu numa resposta àquela fala de Bolsonaro com relação à Paraíba, de chamar, é, porque um Paraíba, um determinado Paraíba, aquele ato deles de falar com o verdadeiro desdém, e aí o Nordeste se uniu e deu resposta. Claro que o Comitê é extremamente complexo, nós temos aí nove subgrupos, subcomitês, um deles é o de modelos, no qual eu faço parte, somos atores nesse Comitê, mas tem o Comitê da Epidemiologia, tem o Comitê de Comunicação, e, obviamente, o Nicolás e o Sérgio Rezende estão lá na frente fazendo também uma gestão no que pode, e não é fácil juntar centenas de cientistas assim, cada um com ponto de vista, então é uma tarefa, mas temos que restabelecer que foi uma resposta de altíssimo nível ao governo federal e criamos, de fato, uma cultura científica no Nordeste. Eu espero que isso dure, só vai, obviamente, enriquecer a forma que a gente tem de atuar nos problemas fundamentais do Nordeste, que vem agora a questão do bioma, que vem a questão da água, nós temos hoje uma questão importantíssima sobre a privatização da água, que está sendo tramitado, então tem várias questões que precisam ser discutidas. E a gente vai falar sobre isso agora, inclusive, o presidente do CIN de Água está aqui nos aguardando para a gente falar sobre esse tema interessante. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, até mais, até a próxima. Valeu, professor. William, na transição da troca de entrevistado, suba o comentário de Rodrigo Lopes. Rodrigo Lopes. É. Está aqui. Ele está aqui. Vocês são passapano da governadora. Temos que cobrar não só do presidente. Claro, a gente cobra da governadora também. Inclusive, fizemos críticas duríssimas a ela essa semana e a gente cobra. Agora, eu não vou cair nas fake news. Por exemplo, quando o procurador de contas do TCE diz que é cedo para apontar culpados na questão dos respiradores, ele que está investigando diz isso, como é que eu vou dizer que a governadora desviou o recurso. Por enquanto, a impressão que eu tenho foi uma atrapalhada ou incompetência do governo. Foi uma atrapalhada, no mínimo, se deixou enganar. Por enquanto, para mim, é isso. Mas, eu prefiro aguardar o desdobramento das investigações. Então, não tem nada de passapano para governo, não. Inclusive, você vai ver agora que a gente vai iniciar outro debate em que você vai ver que eu vou discordar do pensamento majoritário da esquerda em relação à questão da água. Já está aqui o nosso entrevistado, o... Ricardo André. Ricardo André, do Cid de Água. do Cid de Água. Seja bem-vindo, Ricardo, para conversar com a gente sobre essa questão. Primeiro, como a gente faz análise aqui, Ricardo, eu vou só explanar aqui minha opinião e já pego um gancho e lhe faço uma pergunta. Ontem, o Senado aprovou por 65 votos a 13 a lei que permite que as prefeituras, ao encerrar o prazo, o período de concessão da exploração de água, esgoto, saneamento, é um novo marco regulatório de saneamento básico. A partir desse ponto, da próxima vez, por exemplo, em Mossoró, tem um contrato de X anos com a Caesne. Vai terminar o contrato, quando terminar o contrato, em vez de fazer uma renovação automática com a Caesne, que tem um monopólio do serviço aqui no Rio Grande do Norte, ela vai abrir uma licitação e aí vai concorrer a Caesne e uma empresa privada. agora ela é obrigada a fazer isso. E uma empresa privada vai vir concorrer com a Caesne. Não sei como é que vai ser essa concorrência, mas vai vir concorrer. Você pergunta, o que você acha dessa lei? Olha, eu sou contra privatizar a Caesne, porque a questão da água é estratégica. Então, eu estou contra privatizar a Caesne. Esse é um ponto. O ponto é explicar o que foi aprovado ontem. ontem não foi aprovado a escolha, a decisão de privatizar a gestão dos recursos hidrominerais, como tem propagado. Não foi isso que foi aprovado. Se, no início do governo, Fátima Bezerra quisesse privatizar a Caesne, ela teria privatizado. Ela certamente teria os votos, inclusive, para a Assembleia aprovar. Ela mandava o projeto que tinha um debate na Assembleia aprovado, ela estava atualizada e fazia o leilão. Então, isso já podia. Então, não teve aprovação da privatização das águas. E eu discordo frontalmente da esquerda tratar o assunto dessa forma. Porque o assunto tratar dessa forma não explica, confunde. E foi dois votos a um no Senado aqui, o senador Jean Paul Prats e Zenaide Maia votaram contra o projeto e Gibson Valentim votou a favor. eu discordo do justificativo dos votos de Zenaide adiantou que eles usaram esse discurso de que era privatizar a água e discordo do voto de Gibson que votou a favor com aquele discurso clichê de que serviço público não presta, que é cabine de emprego, que se privatizar vai ser... Se privatizar não, se passar para a iniciativa privada é melhor, que a iniciativa privada é mais competente e eu sugiro a Estivos que leia Gessé Souza para poder atualizar o discurso dele que isso é falácia. Repetiu como papagaio, na minha opinião. Então, eu discordo do discurso de Zenaide e de Jean Paul Prats que, na minha opinião, é falacioso o argumento e discordo de Stinson porque ele utilizou um discurso clichê que não condiz com a realidade. tem serviço público eficiente, sim, o serviço público pode ser eficiente da mesma forma como o serviço privado pode ser ineficiente só que tem empresa quebrando e pedindo socorro ao Estado. Então, vamos parar com essa estatalização do Estado. Essa é a minha opinião majoritária, a minha explicação aqui sobre esse assunto para a gente trazer o contexto e já colocar o Ricardo que paciente que a gente esperou para participar do programa. Peço desculpa aqui, Ricardo, pela explanação, mas eu tenho certeza que você entendeu a necessidade dela. Boa tarde, seja bem-vindo. Ricardo, como é que você avaliou o projeto aprovado ontem? Boa tarde. Tem que apertar alguma coisa aqui, Edir? Pode falar, pode falar, pode falar, Ricardo. Então, vamos lá. William e Bruno, prazer estar com vocês, cara. Acho que é fundamental um diálogo desse e também para agradecer o professor Zé Dias pela aula que ele deu aí, né? Ele não só discursou, ele deu uma aula. Então, a gente tem essa questão. Bruno, isso é uma questão muito mais complexa do que a gente prevê numa discussão tão remota e tão curta como foi a questão do projeto de lei. Ela é muito complexa, ela é muito complicada, esse projeto de lei não se adequa às necessidades do Rio Grande do Norte. A gente tem um baixo índice por rio neto, a gente tem cidades que têm uma escassez de chuva que é imensurável durante o ano, a gente tem açudes que passam cinco, seis, sete anos sem pegar uma gota d'água, quer dizer, é uma coisa bem mais complexa quando a gente bota um projeto de lei a nível de Brasil e não retrata situações por situações, realidade por realidade. Eu acho que essa conjuntura deveria retratar e assim, a nossa realidade daqui não é a mesma realidade lá da Sanepá do Pará, entendeu? A nossa realidade daqui não é a mesma do Pernambuco, não é muito parecida talvez com a do Ceará, são realidades diferentes, são realidades que a gente tem que adequar e eu fiquei muito triste com essa maneira que o projeto de lei passou pela maneira como ela foi tratada durante a discussão que alegam um ano e oito meses, alegam dois anos de discussão, mas se você encarar uma pesquisa na sociedade ela não foi ouvida. Bruno e o Willian foram ouvido, presidente do Sindago, viu Willian, não é Sindago, é Sindago, ok? Só para lembrar você, quer dizer, nós fomos ouvidos, vocês dois são formadores de opinião, são caras que têm alto nível de discussão, era para ter sido ouvido. Essa que faltou esse feedback, faltou a gente adequar, como eu gosto muito de repetir isso, a realidade de regiões nesse Brasil imensas são diferentes, por isso que essa PL não teria como passar na sua integridade para estar todo mundo por igual. Eu vou dar só um exemplo, Willian e Bruno, aqui, a gente tem aqui cinco, seis cidades no máximo que dão lucro, então a gente tem um subsídio cruzado, eu uso o termo lucro para ficar mais fácil até para o pessoal entender. A gente tem aqui o subsídio cruzado, que as cidades que são superavitadas ajudam as cidades que não são. Tem cidades aqui que a gente tem, por exemplo, uma contribuição de receita de dois, três mil reais e paga cinco, seis de energia, quer dizer, são realidades muito diferentes, são cidades que a gente tem que ver como é que vai ficar a situação desse pessoal, a gente tem que sentir isso de perto, a gente tem que conhecer o Estado, conhecer o serviço prestado pela empresa, não nego aqui, sabe, Bruno, que a gente tem nossas falhas, temos, temos nossos posicionamentos políticos negativos, sabe, não estou aqui perante vocês dois defender bandeira de esquerda, bandeira de corte, estou aqui para defender a necessidade ideológica de um povo sofrido que nem é o povo do Rio Grande do Norte. Muito sofrido, conheço o Estado de ponta a ponta, viajo constantemente para o Estado, vou lá, como a gente chama, no chão de fábrica, mas, cara, é muito difícil a situação dessa pele do jeito que ela passou, a gente precisa saber também que a gente dentro da nossa empresa, a gente tem, Bruno, grandes profissionais, cara, a gente tem uma gama de profissionais top de linhas, top de linhas, e com essa possível privatização, a gente perdeu uma gama deles para o IEF, para a universidade, para outras empresas aí a nível de, para o Ministério Público, daí eu perdeu muitos profissionais que estavam dentro dos nossos quadros, que queriam ficar na nossa empresa por medo desse sistema de privatização, que está aí, mas a gente também vai ter que se adequar, já que chegou, a gente vai ter que se reinventar, a gente vai ter que melhorar. Ricardo, desculpa me interromper, tem essa questão aí do que foi aprovado o marco regulatório do saneamento, esse novo marco regulatório, e se torna muito polêmico em relação a isso, por isso que esse preâmbulo do Bruno é importante também, ele fala, ele fala do, Bruno, ele fala que não se trata de uma privatização, mas eu já acho que se trata de uma privatização, porque eu acho que aí é o primeiro passo para isso, não é um processo ainda definitivo, é o início de um processo, então esse início do processo passa a partir de uma intervenção de algumas empresas sobre as empresas públicas, depois parte para a atenção de domínios sobre mananciais, e isso é uma preocupação que pode vir no futuro, então quando o Tasso Gereissari, que está sendo chamado de senador Coca-Cola, está levantando essa bandeira e não discutiu com ninguém, ele não está preocupado com o saneamento da favela, ele não está preocupado com a água que chega na zona rural, ele está preocupado em atender os interesses da Coca-Cola em vender mais refrigerante, em vender mais os seus produtos, então o domínio da água, e essa guerra já estava sendo projetada por especialistas há muito tempo, e o Brasil está tão fácil de você entregar as riquezas tão facilmente, já foi o pré-sal, agora as águas, daqui a pouco, nesse início de processo, o cuidado dos mananciais não vai estar mais sobre o Estado, não estará mais sobre o povo, estará sobre as empresas, então, não será novidade, o Rio Mossoró aqui está sob o domínio de uma empresa, não será novidade, a barragem Armando Ribeiro está sob propriedade de uma empresa, ou o Aquifero Guarani sobre uma propriedade de uma determinada empresa, ou a Nestlé, ou a Coca-Cola, ou a Ambev da Vida, essas empresas que estão fazendo lobby para que esse projeto possa seguir adiante, então, para mim, isso é o primeiro passo que está sendo dado, e sendo, e aproveitando o momento de pandemia para discutir isso na calada da noite, e aprovar assim tão rapidamente, sem levantar um debate público, isso é que se torna mais sério ainda, mas eu passo para o Ricardo para ele comentar. Exato, William, você falou, teve umas colocações de você, ficou muito boa, como é que se aproveita um momento desse e se aprova um APL tão complexo que nem essa, 41-62? A gente fica sem ter alternativa até para me responder a uma questão dessa, porque eu estive dentro do Senado, estive dentro do Congresso, e é muito pejorativo você ver um senador da República ser tratado como senador Coca-Cola. Muitos parlamentares lá, muitos senadores, não usavam nem o nome do próprio Tácio, usavam, rapaz, é o senador Coca-Cola, rapaz, é o senador Coca-Cola, incrível isso, como chegou numa dimensão desse jeito, e a gente fica muito triste com relação a isso, porque, é uma conjuntura que não era para ser votada agora. A gente entrou em contato com um grupo a nível nacional, o William e Bruno, e esse grupo, a gente se imbuiu agora do momento, nessa última semana, só impedir para que essa votação não acontecesse ontem. Para até lá um pouco mais para frente, a gente começar a ter um controle dessa pandemia, a gente começar a ver essa curva diminuindo, como o professor falou aí, que a coisa não está ainda nesse controle total, mas é o que Paulo Guedes disse, ele falou dentro da reunião do Ministério, bota uma bomba no bolso dos caras e vamos resolver os problemas, e acabou-se, e tirar isso e tirar aquilo, não tem nada mais retrato para a situação desse país, quanto aquela reunião que teve no Ministério, era o próprio ministro do meio ambiente, provocando para aproveitar o momento para se aprovar coisas, o uso de agrotóxicos, para se quebrar barreiras que faziam impedimento em muita coisa de meio ambiente nesse prazo de uma fora. Então, nós, envolvidos com a questão do saneamento, a gente sabe da complexidade e de quanto é difícil, William, você investir para saneamento, eu vou falar em Mossoró, eu vou falar só retratar em Mossoró, eu falava nem o Estado, você saneia 100% Mossoró e água potável de 100% para todo mundo em Mossoró. E a gente está falando de um bem público, não é, Ricardo? A gente está falando de um bem necessário, as pessoas precisam de água, não é? É, e como é que vai chegar a isso se você tem um domínio de uma classe empresarial? A classe empresarial, William, pode simplesmente daqui a um certo tempo dizer quando você toma banho quanto de água você pode beber. Está entendendo? Então, essa ocupação básica dessa PL para uma cidade que nem Mossoró que universalizasse o saneamento e tivesse água esbota 100% para Mossoró e sua região, o investimento é muito alto. Então, como é que vai ficar essa tarifa hoje? A tarifa de 10 metros por que a carne cobra hoje, se eu não me engano, 43,74, 71 centavos. Essa tarifa, Bruno e William, ela vai sofrer no mínimo, vai chegar no mínimo hoje pelos cálculos que a gente tem aqui em torno de 90 reais. 10 metros por que a água passaria 90 reais para que essas empresas privadas possam dizer agora a gente respira e está tendo lucro. Porque o que a gente hoje da empresa da KMV com essa tarifa nossa que é regulada por agência, que é regulada pelos meios políticos, a gente só empata. É praticamente empata o que a gente arrecada com o que a gente gasta o insumo de que não sobra nada para investimentos. Então teria que ver isso também, entendeu? A sociedade teria que ver isso. A gente tem plena certeza absoluta que a empresa que dominar esse mercado, vou falar até a nível de Brasil, porque é como o William falou, tem essa empresa chinesa loucamente alucinada pelo Acrófico Guarani, que tem uma pesquisa do Acrófico Guarani, que eu não tenho dado certo, mas também não é 100% fake, que ela consegue abastecer o mundo por 300 anos com água potável de excelente qualidade, só o nosso acrófico. Quer dizer, é uma coisa que esses caras estão planejando há muito tempo tomar conta não só do Acrófico Guarani, do Manancial de Água do Brasil, mas também da América do Sul. Aí entra empresas canadenses, empresas chinesas, entra o Anestlé da Vida, entra o Coca-Cola, entra o Ambev, então eles vão fazer um mega movimento para que essas coisas sejam partilhadas entre eles. Você já pensou? E a mídia já está vendendo, Ricardo, a ideia de que vai ser uma boa ideia, como foi a reforma trabalhista, como foi a reforma da Previdência, que vai ser melhor para a população. Eles estão tratando um bem de necessidade vital do ser humano como uma mercadoria. Daqui a pouco eles vão vender o quê? O ar, o sol, a luz solar vai ser pago, o ar, que a gente respira, quer dizer, eles estão colocando como mercadoria um bem vital. Ninguém consegue passar sem água. Todos precisam de água para consumir. Bruno? Olha, eu estou contra totalmente... Viu, Bruno? Antes de você fazer uma pergunta, eu só vou acrescentar uma coisa. William e Bruno, sem água, sem água, sem energia, internet, a gente vive o resto da nossa vida. sem água potável, a gente não consegue sustentar de cinco a seis dias. Então, você vê a vitalidade e a importância desse produto. Bruno? Olha, eu sou totalmente contra privatizar a CAERN. Não acho que seja absurdo abrir o capital da CAERN para o setor privado, que é outra coisa. Vai lá, lança ações da CAERN no mercado, fulano compra, ciclano compra, não sei o quê, mas o controle da CAERN tem que ser do governo. Esse é o ponto. E por que eu sou contra? Justamente por isso que a água é um bem necessário. É uma questão estratégica. O Estado tem o controle da água. Tem coisas, e a pandemia está provando isso, que só o Estado tem condições de cuidar. de cuidar. Se a CAERN fosse privatizada, por exemplo, não é o caso, a empresa privada, a nova empresa, que certamente manteria o nome CAERN, como o COSERN manteve o nome COSERN, mas o grupo privado lá, provavelmente estrangeiro, ele não ia ter interesse em levar água lá para Martins. Isso. Exatamente. Mas não compensa mandar água para Martins e dá prejuízo. Isso. Não há lucro, nem empata. Mas só que, como a empresa é estatal e ela tem uma responsabilidade social, ela tem que mandar água para Martins. Só dando um exemplo. Porque se for depender de lucro, só vai ter lucro em Mossoró e região metropolitana de Natal. O resto vai dar prejuízo. Mas mesmo assim, muita gente se interessa em privatizar CAERN. mas os outros lugares não vão ser prioridades. Rodrigo, tinha perguntado aqui, Rodrigo Lopes, se eu não me engano, Bruno, cita exemplos de empresa, de setor público que é eficiente. Muito fácil. Amigo, bota aí na internet, Guia do Estudante, bota aí no grupo, e bota assim, ranking das universidades, e você vai ver lá que das 50 melhores universidades do Brasil, 32 são federais. Eu estou nem falando das estaduais. A inclui estaduais e municipais. A maioria das universidades melhores, que apresentam melhor qualidade de ensino, barra eficiência, são do setor público. Outra coisa, você acha que empresa privada construiria a usina de Itaipu? É só você procurar. Tem exemplos de serviço público eficiente. Você não vai gostar, creio que você seja bolsonarista, desconfio, não tenho certeza, me corrija aí. Também não tenho nada a ver se você não for, é problema seu. Mas me corrija aí. Apesar de tudo que aconteceu na Petrobras, a Petrobras é ineficiente. Você acha que a Petrobras é ineficiente? Alguém que desenvolveu a tecnologia para a extração do pré-sal é ineficiente? Estou falando da roubadeira, não. Vocês têm que parar dessa gritaria moralista aí. Reflita aí. Tem serviço público de qualidade? Sim. Inclusive aqui em Monsoral. Tem serviço público que é de qualidade. Agora você tem que olhar, prestar atenção. As UPAs, apesar de todos os problemas, elas não são um mau serviço. As UPAs. Não são. É um serviço importante para a sociedade. Então, tem serviço público e eficiente, sim. Viu? Vamos ter calma antes de sair com gritaria aí, porque tem muito clichê nesse papo que o mercado é virtuoso, que o setor privado. Só que tem empresa quebrando, meu amigo. E quando as quebras recorrem a quem? Para o Estado. Quem socorre empresa que quebra? É o Estado. Então, muito cuidado nessa hora de satanizar o Estado. E antes que você lembre, ah, porque o governo, tudo que é do governo é corrupto. Mas calma ainda. Porque tem setor, quem corrompe o setor público é o setor privado. Ricardo, continua... Ricardo, como é que você... Sim, continue falando que você estava querendo, se você quer acrescentar alguma coisa, mas se você quiser falar também sobre... Como você vê o futuro da CAERN? Como está a situação hoje você vê o futuro da CAERN com relação a essa proposta aí do Senado? Esse projeto já aprovado, praticamente. O futuro da CAERN ela vai ter que se reestruturar. Ela vai ter que se moldar, ela vai ter que se sistematizar, ela vai ter que se planejar bem, ela vai ter agora que também possivelmente o saneamento são quatro pilares, né? Águas, outro saneamento e águas pluviais e a questão que não englobava isso. Mas a gente acredita que tem que se reestruturar a empresa. Eu confio muito nos profissionais que tem aqui dentro. Confio também muito que se nos deixar trabalhar, se nos deixar diminuir essa influência política negativa que a gente vem tendo durante todos esses anos, nós consigamos aqui fazer um grande trabalho para a população. Agora, dizer magicamente que a gente vai resolver o problema do escoto do dia para a noite da água potável em todas as residências do dia para a noite é muito complicado isso. A gente tem que ter muito planejamento. Então, a gente vai se adequar, vai ser outra empresa a partir dessa PAELE. A gente já está compondo aqui um grupo de estudo dentro do sindicato, aqui dentro da Sindagua com alguns especialistas para a gente já compor e ver como é que a gente vai tratar essa nova situação. Então, acreditamos, sim, William e Bruno, que a CAELE é viável, a CAELE tem condições de prestar um serviço de excelente qualidade da população norte-riugrandense, temos provado isso durante todos esses anos, o que a gente tem feito, o esforço que a gente tem tido para isso, temos nossa água, que muita população não sabe, monitorada pelo próprio Ministério Público, eles acompanham nossas amostras de águas diárias, temos nossos problemas de investimento, temos, gente. Agora, que a gente tem maneiras de evitar isso, tem. Possivelmente, é como o Bruno falou aí, a gente pode pegar o OPPP, a gente pode estar aí com 49% da empresa na mão da classe privada e 51%, como o Bruno falou, na mão do governo do Estado, porque essa questão de tomar conta da água, do que se bebe, do que se usa, tem que ficar com o poder público. Às vezes o senhor me pergunta, Ricardo, por que a tarifa da Caerne não se equipara com a da Cozerne? A Cozerne, quando vai para um alinhamento de tarifa, o Willian Bruno, ela consegue 16, 18, 20, 14, 15, a gente é 4, é 3, é 2, é 5. Por quê? Porque a gente ainda tem responsabilidade social sobre a questão da tarifa. Como é que eu vou ter uma tarifa aqui hoje de 70, 80 reais? Quem vai conseguir desse povo humilde, acompanhar o pagamento dessa tarifa, vai cortar água? Então, tem toda essa conjuntura que se a própria iniciativa privada pegar, ela vai subir e as tarifas igual com as anos vem subindo. Bom, vocês têm uma ideia. Eu fiz uma pesquisa uns três meses atrás e entrei em algumas residências por onde eu viajava, em alguns interiores, e entrei até em duas em Mossoró. E as pessoas humildes, eu vi pessoas lá com geladeira e ventilador e uma TV daquelas antiga pagar 110, 120 reais de energia. Quer dizer, é isso que a população quer para a questão da água, pagar uma tarifa de 10 metros cúbicos, pagar 43 reais hoje, se não me engano, 43,70, se não me engano, porque eu tive também em São Miguel, lá próximo a Pau de Serro, e vi o cara pagando mil litros de água, mil litros de água de péssima qualidade, eu digo que o caminhão estava distribuindo lá na rua, a 30, 40 reais, quer dizer, é esse tipo de realidade que a gente quer para o nosso interior do Estado, sofrido, que tem um baixo índice de pluviométrico, porque, muitas vezes, se culpa muito a Caerne por não estar abastecendo a cidade tal, a cidade tal, mas o pessoal tem que ter a sensibilidade que a Caerne não tem aquela máquina aqui que a gente mói aqui de um lado e a água sai no outro, não. A gente precisa ter captação, a gente precisa de índice pluviométrico, a gente precisa de uma incidência muito boa de chuva, a gente pega essa água que sai, que cai do céu, que Deus nos manda, a gente tem todo o insumo em cima desse produto para tornar essa água potável, temos controle diário dessa água, quer dizer, a responsabilidade da gente há muitos anos que estou aqui há praticamente 25, 26 anos na empresa, é essa, é ter esse cuidado de quando chegar a água, chegar de melhor maneira possível, agora, sem ter o lucro como objetivo final. eu lamento muito porque a gente vai chegar no nível que, eu não sei se a gente vai estar aqui vivo para isso, Bruno Willis, mas, de o pobre não poder beber água potável. não sei que tempo vai chegar isso, não sei como é que vão tratar a coisa dessa maneira, mas está se desenhando um quadro que esses navios que saem hoje de petróleo vão sair com água potável daqui do nosso país para outros, ou para o país asiático, ou para uma Alemanha, ou para uma Europa, vai chegar a esse nível de coisa, porque água, você diz, água vai se acabar, não, água vai ter aí sempre muito agora potável dentro das condições sanitárias para o ser humano beber é que eu acho que vai ser uma escassez muito grande. Talvez a gente não alcance, porque a gente já está numa idadezinha, mas talvez os nossos netos e os nossos netos. Pelo que está caminhando também, é provável que haja isso aí mesmo, que essa disputa por água potável e que a água potável seja um privilégio de uma elite que possa pagar. Um comentário que chega aqui, acho que eu dei aqui se passou, deixa eu olhar aqui, o Romney diz assim, serviço público é ruim sim, se tem falhas, é eficiente. Nenhum serviço público é eficiente no que se propõe a fazer. Agora também não quer dizer que o privado é ruim. Está certo, Armário. Se encontram-se certas falhas no serviço público, então nós devemos cobrar por essa eficiência. a gente não pode matar a vaca quando tem um problema com o carrapato. Se tem alguma falha, vamos exigir uma melhoria. Agora, se a gente encontra uma deficiência, vamos colocar hipoteticamente no serviço da Caerne, a solução não é privatizar a Caerne e entregar água para o serviço privado. A solução seria exigir do poder público que melhore a estrutura dos investimentos nesse setor. É essa cobrança que a gente tem que fazer. Como também no serviço privado, há muitas falhas. Está aí o caso da Nissan, que o presidente da Nissan teve que fugir. No caso da Volkswagen, que estava fazendo motores, falando que se tratava de benefício ambiental e, na verdade, não tinha nada disso. A corrupção em prédios privados também. No Brasil também isso ocorre. Está o caso da Oi, já privatizada. Então, quando a gente for falar de serviço público, a gente tem que entender que é um serviço nosso, a CAERN é nossa, a água é nossa e a gente não pode entregar para o interesse da Nestlé, da Ambev, que é isso que eles estão fazendo. Daqui a pouco vai surgir isso aí, navios levando a nossa água e a gente, se não puder pagar, vai estar bebendo lama, qualquer coisa, então, bebendo água salgada, fazendo alguma coisa desse tipo, porque vai chegar um momento que a água vai ser privatizada, já estão discutindo isso, usa o nome mais bonito, usa o eufemismo, marco regulatório do saneamento, mas o senador que está à frente disso, ele invasa a Coca-Cola, o Tasso Gereissat, ele tem empresas que invasam a Coca-Cola no Ceará, então, a gente sabe disso, ele sabe que tem um interesse muito particular nessa questão. O Rafael Alex colocando, William, a luz solar já tem plano de taxação de energia solar por lobby das concessionárias desde 2019, pela nova resolução de energia solar inviabilizando o setor, é um parênteses à sua fala, pode ser. Muito obrigado, viu, Rafael, o Julio falando. Sim, fale. Tem um comentário aqui que foi feito no Facebook, eu recomendo, está assistindo pelo Facebook, aqui no Facebook é só uma transição, é para você vir para o YouTube, é importante que você assista no YouTube e o seu comentário vai aparecer se você fizer pelo YouTube. Então, o programa é feito para a plataforma do YouTube. e Walter, primeiro, agradecer aqui, feliz com a audiência da minha tia, minha tia suspeita, viu, Brígida Pereira, minha tia querida, muito coerente sua fala sobre privatizar água, valeu, obrigado. Eu fico muito feliz quando eu vejo um parente meu assistindo. e Walter Medeiro diz assim, comentem sobre os dois senadores que vocês defendem, por que que eles votaram contra o Brasil ter água e saneamento básico. Primeiro, ele deve ter feito um comentário logo no início do programa e eu digo, Walter, a gente criticou, eu critiquei os dois senadores pela justificativa do voto deles. Ponto. Agora, daí a dizer que eles votaram contra o Brasil ter água e contra o saneamento é um exagero, é, 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 você caiu em alguma fake news, bicho. Cuidado aí por onde você está se informando que é apenas uma divergência ideológica. Tem gente que acha que vai melhorar, tem gente que acha que vai, não vai melhorar e vai encarecer. Isso é uma questão ideológica, não é ser contra o povo. A gente tem que parar com esse papo, ah, discordo em mim e contra o povo. Não, é uma divergência ideológica. Um acha que vai melhorar, outro acha que além de não melhorar vai encarecer. Ponto. A gente tem que sempre vilanizar quem discorda da gente. Não, calma. A discussão é pra isso, né, Bruno? Eu digo a discussão é pra isso, só que eu queria lembrar vocês dois também, eu queria lembrar vocês dois, é o público que está nos ouvindo, que não dá pra comparar a privatização de um produto essencial à vida com eletricidade, com o petróleo, com a telecomunicação, não dá pra comparar, é um produto único, entendeu? A água é uma coisa única, que a água não tem outro substituto a se dizer, não, vamos substituir água por Coca-Cola, vamos substituir água por cerveja. Isso não existe, porque tudo decorre da água. A gente vê a nossa formação do nosso corpo, a quantidade imensa de água que tem, então, eu geralmente não procuro nem comparar a privatização das empresas de saneamento a nível de Brasil com a telecomunicações, com a Vale do Rio Doce, com a Conzerne da Vida, eu não comparo, porque são serviços distintos, produtos distintos, que não merecem ter em comparação com a nossa água, com a nossa água potável. Então, o que a gente coloca muito também, quando a gente dá algumas entrevistas, é que essas colocações, essa maneira de dizer que vão universalizar o saneamento da água e do esgoto, no período curto de tempo, isso é falácias. Não tem como fazer isso, não tem dinheiro pra isso. o BNDES com certeza já vai emprestar, Willi, dinheiro a muita gente pra comprar algumas empresas do município. Tem muito municípiozinho aí que até empresário já fazendo toda essa falácia de promessas pra que comprar agora em período de campanha de eleições municipais. Eu tenho aqui vizinho a nossa aqui, o município de Estremóis. O prefeito de lá vem desde o mês de, se não me engano, de fevereiro ou março fazendo um projeto de privatização do SAAI de Estremóis. Quer dizer, sem ouvir a população, a população muito carente com a questão da universalização do saneamento, muito distante disso, mas o cara prega que isso vai chegar num tempo curto pra todo mundo água e esgoto. Isso é uma falácia, a gente, técnico da área, a gente sabe que isso é impossível de acontecer a nível de Brasil. Eu acho que esse período que estão dando de 2033 pra universalização geral, eu acho que também não se chega com essa classe empresarial que a gente tem aí, e que Bruno e William, vocês esqueceram, e a gente esqueceu de comentar também, que desestatizaram vários países, tomou a situação pra si, tomou a questão da água em si, dessas empresas privadas, porque foi um total fiasco. Aí você diz, que país? Um país que nem a França, um país que nem a Alemanha, um país que nem a Itália, eles reestatizaram porque não aguentaram o lucro absurdo que as empresas estavam tirando de cima das empresas sem dar o devido contribuição necessária de investimento. Então, eu digo aqui com vocês, espero, isso aqui deve ficar gravado pra eternidade, esse ano falado, exatamente por isso, William Bruno, porque não farão, é muita falácia, é muita promessa, não farão isso, tarifas com certeza subirão, eu não sei como é que vai se sustentar o pagamento das pessoas de baixa renda, como é que eles vão fazer pra não ter problema de abastecimento com o pessoal que não tem condições mínimas de pagar, se vão segurar a tarifa social que a Karen tem hoje, que é muito pouco o valor, 7, 8, 9 reais, se me engano, que às vezes são valores que a gente precisa preservar, e a Karen não tem a liberdade de dizer eu quero aumentar hoje a tarifa pra fazer investimento no Estado em 30, 40, 50%, não pode, isso não cabe mesmo, porque a maioria da nossa sociedade é toda pobre, toda sociedade humilde, vive de condições de baixa renda, então, a pessoa dizer, geralmente, que concorda com a privatização da empresa, que nem a Karen, que tem um bem comum, eu acho assim, uma maneira incessata, impensada, eu acho que a pessoa deveria ver se as privatizações ali no Brasil deram certo, a Vale do Rio Doce só deu certo pra quem comprou, a Vale do Rio Doce, gente, foi vendida pelo preço tão baixo a nível de mercado na época que dava pra comprar um forno lá de usinagem lá na Europa, tem essa pesquisa, convivei com a privatização da Vale e da Cozerne aqui, e as promessas não foram atendidas, são vendidas, por um valor tal, depois de míseros cinco anos, no máximo, esse valor da empresa é triplicado, sem quase investimento nenhum, então é sinal que esses preços que eles colocam nas empresas, empresas do povo, são preços irrisórios, são, são, entreguizam tudo, sabe, eu não gosto de ver dar assim um debate que nem esse nosso pelo lado esquerdo, pelo lado de recriminação do governo de Bolsonaro, porque a gente só vai ter uma saravada de pessoas que são favoráveis a esse governo, mas a gente não tem como ser. Vocês hoje podem bater no peito e dizer, eu não tenho previsão de me aposentar nenhuma, acabou, vocês dois, se posso me incluir nisso também, que estão com 54 anos, não tenho previsão nenhuma de me aposentar, de poder curtir me aposentar 5, 6, 8 ou 10 anos por causa dessa reforma. E olha, eu acho, para vocês dois que fique claro, é o maior erro político da história desse país, da história desse país, tem todas as águas, nossos mananciais, nossos sacrifícios, nossos espelhos de água das superfícies que temos aí pelo Brasil afora, a essa classe empresarial, que só pensa em lucro, lucro, não tem mínima condição deles a atuarem na questão social, é só lucro, seja ela qual for, Nestlé, Coca-Cola, as empresas canadenses que estão feitas umas vírgulas aqui dentro, as empresas chinesas, entendeu? Eu digo muito isso, às vezes, nas reportagens que eu dou, nos debates que participam, é argumento contra milhões de dólares, por isso se convence facilmente uma Câmara do Senado daquela e os parlamentares e os nossos deputados federais, foram muito fáceis, muito convencidas, com muita facilidade, baseado nisso, porque estive lá dentro e vi pessoas que eram contra e mudaram de uma semana para outra sua posição de voto dentro lá do Congresso, fiquei decepcionado, porque era uma postura ideológica boa, mas de repente mudou a opinião e a gente sabe que por trás disso, desses favorecimentos, entendeu? Mas a gente aqui sabe que a empresa tem uma gama de profissionais de alto nível. Não é muito a minha postura estar elogiando quem é o presidente atual da empresa, mas a gente vai bater palma para esse cara que está aí na frente dessa instituição hoje, doutor Roberto Sérgio em Ares, ele é um funcionário da Caixa Econômica, Fátima trouxe para a direção da empresa e ele tem tido todo assim o profissionalismo, a habilidade de fazer com que a gente consiga um caminho viável para a nossa empresa, que essa viabilidade não seja 100% privatizada. Aqui a gente tem uma gama de profissionais, tem pessoas que entrou no concurso em 2013, garotos novos, a gente tem casais aqui dentro que são funcionários de marido e mulher, a gente tem diretamente aqui praticamente 2.500 funcionários, diretamente, agora indiretamente colocando famílias daqui dentro, a gente passa praticamente de 15 a 16 mil pessoas que são ligadas à empresa hoje. Isso dentro do contexto de você estar aqui dentro, tem pai, tem mãe, tem filhos, tem primo, tem sobrinho, tem netos, que são diretamente ligados à empresa. Então, a gente também pensa nessa questão de demissão de um trabalhador num momento desse. Eu, sinceramente, eu não entendo como é que os senadores não tiveram vergonha na cara de serem, deixarem de ser mercenário e pelo menos respeitarem esse momento de pandemia, não colocarem votação agora. A gente, como eu repeti para vocês, a gente pediu há uma semana atrás só para adiarem a votação. Adi, coloque para o público, coloque para quando a gente tiver controle dessa pandemia, mas com taxa de realização da frente, com boa régua da situação, votou todo mundo para votar e antes com cordeiros para o abato fizeram a votação. Infelizmente, e passou aí de uma maneira que eu fiquei muito triste, eu pensei que a diferença não fosse tão grande, não. De 62, de 65 a 13. foi uma goleada, viu, Ricardo? E a gente teve pelo menos uns 30 negativos, porque a gente estava pedindo só para a liderança adiar, eu estava para outubro ou novembro, para a gente se reestruturar novamente, mas não conseguimos e a gente também não vai dar essa guerra por vencida, não. A gente pode ter perdido essa batalha, mas vamos à frente, vamos brigar, vamos fazer com que o pessoal sinta em casa que é um dos maiores erros políticos que essa classe que nos representa está fazendo hoje. Professor, eu queria encerrar aqui que já está bem adiantado o programa. Exatamente, encerrar aqui a... Rodrigo, Rodrigo, William, só para o... Dizer para o Ricardo, agradecer a presença do Ricardo no programa de hoje, muito esclarecedora também a entrevista com o Ricardo e do professor José Dias do Nascimento e queria agradecer também as pessoas que ficaram até o fim do programa, você queria colocar alguma coisa, né, Bruno? Sim, só agradecer aqui a sugestão de Rodrigo que ele... Primeiro ele está dizendo que eu preciso abrir minha mente, que eu sou muito socialista, eu não me acho, não. Sou social-democrata, cara. Então, inclusive, eu nem satanizo essa lei. Se você tiver prestando atenção no meu comentário, talvez eu esteja até mais próximo de você do que do nosso entrevistado. Eu não satanizo essa lei ao fim do mundo, não. Eu só... Eu não acho privatizar, o fim do mundo. Tem que privatizar telefonia e outros setores, e eu concordo com as privatizações. Mas a questão de água, eu vejo com muitas reservas e já está explicado aqui, não quer dizer que eu sou comunista, socialista. ter essa questão do tamanho do Estado é preciso ter cuidado, que a ditadura militar ela era de direita, mas não era fascista, e o Estado inchou demais na ditadura militar, que era um governo de direita. Então, vamos ter calma com essa questão também, que não é porque é de esquerda ou de direita que quer Estado maior ou menor. O próprio Bolsonaro, o centro foi um estatista, mas é só dizer aqui que ele sugere que a gente traga alguém de direita para o debate ficar melhor. A gente traz gente de direita aqui no programa, inclusive, entrevistamos senadores estímulos que temos 15 dias, mais ou menos, a gente entrevistou senadores estímulos que é de direita, a gente não tem dificuldade de trazer gente de direita, a gente traz. Agora, o que a gente está fazendo, o que a gente busca? Um dos princípios do Foro de Moscou, dar voz a quem não tem voz. Veja esse caso do abre o comércio, fecha o comércio. Ninguém ouve representantes dos trabalhadores. A gente faz diferente, ouve o representante para os trabalhadores. Essa questão do projeto que foi aprovado ontem, está cheio de defensor da tese dos empresários sem ouvir de todo canto. Você cobraria, por exemplo, lá na Globo News, se ouvisse o ponto de vista da esquerda de um representante dos trabalhadores nessa discussão? Porque a gente só está vendo o ponto de vista do capital financeiro. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Porque, quando você cobra imparcialidade, você tem que cobrar imparcialidade, inclusive, das coisas que você concorda. Tem que ouvir o outro lado, mesmo que eu não concordo. Aí você está sendo imparcial. Eu não me considero imparcial, inclusive. Mas hoje, eu discordei prontamente do argumento da esquerda. Talvez você não tenha prestado atenção. Mas eu desconstruí aqui o argumento dos votos de Zenaide Maia, que são da esquerda, pelo menos em tese, no caso de Zenaide. Então, a gente faz o trabalho aqui com seriedade, Rodrigo. Talvez você esteja chegando agora, não tenha visto outras coisas que a gente tenha dito. Também agradecer aqui a participação de Romário Bezei. Eu fico feliz com vozes discordantes participando do programa, porque eu não quero aplausos, não. Agora, vamos fundamentar a crítica que a gente vai aqui e vai... nunca a gente concorda aqui, a gente acaba. E eu concordo, a gente pode trazer sim, inclusive se tiver essa sugestão de algum especialista em manejo dos recursos hídricos, que seja de direita, eu posso receber. Eu estou até lembrando de um aqui, é porque ele não gosta muito de dar entrevista. Eu vou dar uma consultada nele mais tarde, a gente pode trazer aqui, ele é do ramo e pode falar do assunto. Eu posso sugerir também a todos que comentaram que se inscrevam no nosso canal e lá participem da nossa comunidade. Lá a gente geralmente discutimos pautas e vocês podem sugerir também entrevistados. É claro que, como o Bruno colocou, a proposta desse programa é uma proposta com uma visão progressista. Aqui a gente não tem muito interesse em dar voz para a direita por conta de que os grandes meios de comunicação já fazem esse papel muito bem. A Globo já faz esse papel muito bem. O Jornal Nacional ontem fez o material sobre a questão do marco regulatório, só entrevistou especialistas a favor da privatização. Não entrevistou ninguém contra. esse questionamento também poderia ser levado ao Jornal Nacional, mas a gente procura dar um valor, um olhar para as pessoas que o Jornal Nacional não escuta. Então, a gente procura ouvir os sindicatos, as pessoas com os intelectuais, os especialistas, dentro de outro âmbito, do âmbito progressista. Claro que a direita também é ouvida aqui, mas numa proporção menor do que a mesma proporção, vamos dizer assim, que a Globo dá quando vai ouvir a esquerda. Vamos colocar assim, vamos equilibrar a situação. Já que a Globo escuta menos a esquerda e mais a direita, nós fazemos a mesma coisa, o contrário, porque aqui a gente procurou dar um olhar democrático das questões. Não um olhar heliquista, não um olhar do mediático, não um olhar de quem domina o dinheiro, é um olhar do povo, do trabalhador. Esse é o foco do programa. O programa foi criado para isso, não foi criado para ser isento, até porque, como o Bruno colocou, ninguém é isento, nem eu, nem o Bruno, nem o Ricardo, nem você mesmo que pediu para ouvir pessoas de direita é isento. Então, tudo é motivado por escolhas e nós escolhemos as questões democráticas e do povo. Eu queria agradecer, Ricardo, a sua participação aí, queria deixar à disposição o Foro de Moscou e a Agência Moscou para o Sindágua, sempre que tiver alguma novidade e a gente vai falar desse tema em outras oportunidades também. Obrigado pela participação, eu acho que independente de esquerda, direita, de centro, a gente tem um foco que é exatamente do bem-estar dessa população mais carente, mais sofrida e agradecer a vocês dois e toda a disposição sempre. Valeu, obrigado a todos os ouvidos também. Muito obrigado, muito obrigado, Ricardo. E Bruno, vamos encerrar o programa? Vamos, tá na hora. Hoje estourou a força. Pode encerrar. Valeu, queria agradecer. O programa é progressista abertamente, temos lado, temos opiniões, somos antirracistas, antifascistas, anti-LGBT-fobia, defendemos justiça social, não somos comunistas, somos de esquerda, que não necessariamente é ser comunista, sugiro que conheçam a obra do Barbudo, para entender bem direitinho aqui do Barbudo do século XIX, que está aqui atrás. Então, a gente, o mundo da política, do pensamento humano, ele é complexo, tem uma larga camada cinza entre o preto e o branco, então a gente está ali mais para um lado do que para o outro, e isso é normal, e eu fico feliz, gratificado, quando eu vejo divergências. Divergências são fundamentais para a qualidade do debate público, e o nosso propósito é esse, os assuntos relevantes e ouvir todo mundo. Então, eu agradeço demais a participação de Rodrigo, a participação de Romário, venham aqui, discordem, sejam cri-cris, vocês discordaram aí, tirando essa parte que você já saiu acusando que a gente passava pano, não sei o quê, mas no geral vocês fizeram discordâncias respeitáveis, a volta já foi um pouco mais grosseiro lá no Facebook, mas é já uma característica da galera do Facebook mesmo, isso é um pouco mais, é pegar mais pesado, mas a gente sempre vai tratar todo mundo com mais absoluto respeito, e eu fico feliz, hoje foi um grande programa, tanto é que a gente passou, teve quase duas horas de programa hoje. Então é isso, agradecer a audiência, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, que se puder contribua para o Superchat, e vamos seguindo em frente, William. Boa tarde, e até amanhã. E as vozes discordantes, sejam bem-vindos ao Foro de Moscou, aqui é um olhar democrático, se vocês são a favor da democracia, se vocês são a favor de um espaço onde todos possam ter voz, então o Foro de Moscou é o espaço de vocês. A gente espera que vocês também possam seguir a gente nos nossos blogs, williamrobson.com.br, blog do Barreto.com.br, lá vai ter mais informações durante o dia. Então, até amanhã, Bruno. Até!